Os deputados voltaram hoje ao trabalho depois do recesso parlamentar. O governador abriu a primeira sessão do ano, falou sobre a recuperação financeira do Estado, evitou falar de política e anunciou a convocação dos aprovados no concurso da Suzã, realizado em 2014. No horário marcado para começar, tinha mais assessor do que deputado em plenário. Alguns poucos conversavam aqui e ali, no cantinho. Quase uma hora depois do previsto, a primeira sessão do ano teve início. O governador abriu os trabalhos e falou por quase meia hora. Fez um balanço do governo até aqui. Disse que a situação era bem pior do que imaginou durante a campanha, mas que tem conseguido reorganizar. Estamos imprimindo com o cunho de absoluta seriedade e dignidade no trato da coisa pública. Porque é preciso, porque é necessário. Não porque a gente seja, nós sejamos os melhores. Não, não. O Amazonas não aguenta mais. Nós chegamos ao fundo do poço. Ele declarou que vai colocar um bilhão e meio de reais nos cofres do Estado com o aumento de receita. Destacou a recuperação da saúde e anunciou que os concursados de 2014 serão chamados nesta quinta-feira. Além disso, vai promover servidores da UEA. O governador voltou a dizer que uma reforma administrativa é necessária, mas que ainda não é o momento de fazê-la. Ele voltou a afirmar que vai continuar enxugando gastos, mas prometeu reajustar os salários dos secretários. Você entende que o Estado é uma empresa, uma outra qualquer. Imagine uma empresa não pagando o gerente, pagando porcaria para o gerente. Quer o quê? Quer ser roubado. Então, eu, a minha consciência, pode falar o que quiser, pode falar o que quiser. Eu vou reorganizar essa remuneração salarial porque eu quero trabalho. Ele pediu apoio dos deputados. O presidente da Casa, Davi Almeida, respondeu com diplomacia. Eu tenho divergências no campo das ideias e das opiniões, nada no campo pessoal com o governador. Aquilo que for melhor para o povo do Amazonas vai ter no deputado Davi um parceiro. Pouco depois de Davi Almeida ter usado a tribuna, Amazonino foi questionado sobre o que achou da fala do presidente da Casa. E foi irônico. Eu, honestamente, estou sem um aparelho de audição, não estou ouvindo, não ouvi nada. O governador evitou falar de política. Ou a política sai perdendo, ou a administração sai perdendo. E quem sempre perde a administração? Isso eu não quero. Eu sou defensor de vocês, ser me elegero para isso, no momento crítico. Ele vai ter que enfrentar uma bancada de oposição atenta ao processo político este ano. Me preocupa a inércia do governo. O governo só quer saber de marketing. O marketing da eleição, qual era a palavra-chave da campanha? Amor. Aí ele chega aqui, amor à causa pública. E eu lamento que o Ministério Público Eleitoral esteja cego, surdo e mudo. E não veja isso. O ideal seria que o governador amazonino cumprisse apenas o seu mandato e não pensasse em reeleição. Talvez assim ele pudesse oferecer alguns resultados mais técnicos e mais adequados à sociedade. Eu temo muito por esse processo eleitoral. O ano legislativo começou com 310 projetos em tramitação na casa. Alguns vieram do governo. E olha só, o Amazonas agora tem uma biblioteca virtual? Isso mesmo, você pode consultar sem sair de casa. Nela estão obras que tratam da história do Estado. Imagina você entrar neste local e se deparar com todos estes livros. Bem, vir a uma biblioteca é indispensável para os estudiosos. Mas tem uns que preferem pesquisar livros, jornais antigos, documentos históricos de uma forma mais cômoda, pela internet. Walter é engenheiro civil apaixonado pela história do Amazonas. Dono de um perfil nas redes sociais, onde posta fotografias e textos sobre o Estado. E conforme a gente vai crescendo, parece que aflora o saudosismo de épocas passadas, de épocas boas, normalmente das épocas boas. Com o passar do tempo, a coisa vai aumentando. Esse interesse em conhecer e pesquisar os fatos históricos de Manaus e do Amazonas. Muita coisa que ele pesquisa vem da Biblioteca Virtual do Amazonas. É que mais de 3 mil obras dos acervos, que eram de Mário Ipiranga e Arthur Bernardes, foram digitalizados e estão disponíveis na rede, no site da Secretaria de Cultura. O objetivo da SEC, ao nós termos a Biblioteca Virtual, é de pulverizar a nossa história, a nossa cultura, facilitar o acesso às pessoas a esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico que nós temos. Ou seja, está cada vez mais fácil pesquisar. Então, quando você consegue pegar essas bibliotecas virtuais, como é o caso aqui da Mário Ipiranga, você já tem alguns elementos, você já tem esses acervos fotográficos e históricos. Isso te dá um upgrade para você conseguir pesquisar e postar e fazer o que te interessa. Mas, ainda falta muito. A Secretaria quer expandir a Biblioteca Virtual. A intenção é colocar todo o acervo na rede e facilitar ainda mais a vida dos estudiosos. Como vocês podem ver, os meninos todos os dias estão digitalizando novos títulos e é a gente fazer o máximo possível todas as obras que nós tivermos e a meta é sempre estar aprimorando, buscando conteúdo na nossa região para disponibilizar e deixar acessível a toda a população. Que bacana, né? Agora o futebol. O Manaus Esporte Clube venceu o Rimo do Pará ontem na Arena da Amazônia. A partida foi pela Copa Verde. A vitória de 2 a 0 dá uma boa vantagem ao Manaus para o jogo de volta, marcado para o dia 21 de fevereiro. Hamilton e Rossini marcaram os gols. Foi a primeira vez que um time amazonense venceu uma equipe do Pará nessa competição. E olha, na semana que vem o Manaus tem pela frente a estreia na Copa do Brasil. Quarta-feira recebe o CSA de Alagoas, também na Arena da Amazônia. E a gente segue falando de futebol porque o Nacional tem treinado pesado também para a estreia na Copa do Brasil na terça-feira. Os detalhes com Alisson Mota. É verdade, Mariana. Expectativa boa aqui no CT Barbosa Filho. O treino começou ainda há pouco e os jogadores fizeram algumas jogadas ensaiadas para enfrentar o Rio Negro pelo Barazão neste sábado. Agora, o treino de hoje serviu também como preparação para a estreia na Copa do Brasil. Nacional e Ponte Preta se enfrentam na próxima terça-feira na Arena da Amazônia. E pelo histórico, dá para os manauenses ficarem um pouco mais tranquilos. Em 2013, também pela Copa do Brasil, o Leão da Vila eliminou a equipe paulista vencendo os dois jogos de ida e volta por 1 a 0. Inclusive, Mariana, jogo de ida e volta só mesmo a partir da terceira fase este ano. Então, o Nacional precisa vencer para garantir vaga na próxima etapa da competição, já que um empate daria a classificação para a Ponte Preta por estar jogando fora de casa. Se passar para a segunda fase, o Nacional enfrenta o vencedor da partida entre o Inter de Limeira e o Rio Branco do Acre. Os ingressos estão sendo vendidos online e na sede do Nacional, no Adrianópolis. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alison. Boa sorte aos times amazonenses. No próximo Bloco de Justiça, houve pela primeira vez o médico acusado de mutilar mulheres em cirurgias aqui no Estado. E ainda, relatório da Assembleia Legislativa aponta contaminação em 7 mil poços artesianos da capital. É daqui a pouco. E ainda, relatório da Assembleia Legislativa. 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 A CIDADE NO BRASIL